Esse mês de dezembro está a ser especial para muitas famílias que foram visitadas pela Unisocial. O projeto social da Universal levou fé, esperança e um pouco de alimento para matar a fome daqueles que têm sofrido as consequências da desigualdade social em diversas partes do país. No dia 17 de dezembro, mais de 430 alunos do Colégio de Polícia Comandante José Alfredo E. Cuicui, em Luanda, participaram de um evento solidário promovido pela Unisocial, onde foram doados kits de bens de primeira necessidade. Um evento marcado por vários momentos, desta visita guiada do presbítero-geral da Iurte em Angola, Bispo Alberto II pela instituição, a partida do Futebol Salão, cujo pontapé de saída foi executada pelo presbítero. E atirou! Aplausos O almoço de caráter solidário e com espírito natalício foi oferecido pela Unisocial em parceria com a direção do Colégio de Polícia. Todos os que estiveram presentes fizeram um balanço positivo do evento. Tomamos conhecimento também de outras pessoas com caráter religioso e não só ajudar a sociedade a colherem esses meninos que necessitam muito, principalmente de um lugar onde ele pode ser reciclado, encaminhado ou trabalhado para que ele seja um homem bom nesta sociedade. Eu estou muito feliz, satisfeito, porque eu acredito que os objetivos foram alcançados. E por que foram alcançados? Porque nós trouxemos para esse lugar a alegria que essas crianças precisavam. É de agradecer de levar. Poucas religiões têm feito isso. E é bom. E gratos estamos mesmo mais uma vez pela Igreja Universal. Já no dia 17 de dezembro, a Unisocial, através do Grupo de Evangelização Universal, em parceria com o Governo da Província do Bingo, realizou uma doação de cestas básicas, onde mais de 2 mil famílias foram alcançadas. A atividade contou com a presença da Diretora para a Ação Social, Família e Igualdade do Gênero, da Província do Bingo, Isabel Leitão, que agradeceu o gesto solidário da Unisocial. Temos parceiros sociais. E aqui a Igreja Universal, mais uma vez, a dar mostras de que não estão apenas a passar a palavra, mas também a acudir a algumas necessidades das famílias que nós temos aqui nas nossas comunidades. Então é para nós um momento sem igual. Por sua vez, o Bispo Alberto II aconselhou aos beneficiários a se entregarem para Deus. Se você tem problema e se apoiar no Senhor Jesus, pode ter certeza que esse problema vai ter uma solução. Foi também reservado um momento especial para tratar da estética, da saúde física e, sobretudo, espiritual, de quem se encontrava presente. Gostei muito deles estarem aqui. Agradeço muito. Para que continuem. Estou muito agradecida por isso. Nunca vi uma criança com a liderança do Sarico. Mas agradecemos muito a nossa coisa que lhe deram para as nossas crianças. Muito obrigada mesmo pela ação que fizeram, pela alegria, porque estou muito, mas muito feliz. Não só por mim, mas pelo meu povo. Muito obrigada. As necessidades básicas que o povo tinha, porque não se pode só falar do evangelho, mas de barriga vazia. Havia muitas necessidades que o povo tinha, mas o essencial que eles tinham mesmo era a falta da palavra de Deus. É um vasto leque de atividades que estão sendo feitas aqui hoje, nessa região. E acreditamos que a alegria desse povo será também a nossa alegria, porque ajudar o próximo nos faz bem. A província do Ambo também não ficou de fora. 17 de dezembro, a Unisocial na província do Ambo realizou uma ação social na comuna do Calaibrita, no município da Caala, denominada o Dia do Bem. Cerca de 62 voluntários se uniram por uma só causa. Agradecemos muito, muito, muito obrigado. Que seja mesmo sempre, para não pararem de nos visitar. Nós agradecemos muito que Deus sempre ilumine as vossas vidas, que sempre que chegam aqui, nos darem as coisas, além dos alimentos, palavra mais de Deus. Porque sempre a palavra de Deus é uma chave de cada um que guia para todo o caminho dos pecados que liberta. Mais de 200 pessoas foram contempladas com uma cesta básicas. Os idosos tiveram uma atenção especial, usufruíram de cuidados de beleza. Já os mais pequenos foram graciados com brindos e brinquedos. A Unisocial em Cabinda, no Ijo e em Benguela também marcou a vida de centenas de famílias angolanas com diversas ações sociais. Prepare as emoções. Em 2023, a Unisocial promete impactar mais vidas. Fique ligado. E do próximo ano, nós temos já agendado várias atividades. E dessas atividades que nós temos já agendado, nós temos o nosso principal objetivo, que é levar a palavra de Deus, não só o alimento, a palavra de Deus. Andei, parei e analisei A minha vida tem que pertencer a Deus Unisocial, a fazer mais pelas pessoas. A minha vida tem que pertencer a Deus Andei, parei. Andei, parei.